Ezequias pede um sinal, estudando Isaías capítulo 38, o versículo 8. Então esse texto é interessante, porque antes nós vimos que Ezequias, ele mandou mensageiros a Isaías e se dirigiu a Isaías falando, o teu Deus, tá ok? Mas e agora nesse momento de doença, ele passou por uma experiência nova, viu Deus agindo, então o que Deus vai fazer aqui quando ele estava enfermo? Então no versículo 8 diz o seguinte, E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa de Javé? E disse Isaías, isto te será sinal da parte de Javé, de que Javé cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Bom, então vou fazer um comentário, primeiramente, sobre o pedido de um sinal, né? Mesmo os homens de fé que aparecem lá na lista de Hebreus capítulo 11, eles muitas vezes pediam um sinal a Deus, né? São heróis da fé, como Gideão pediu tantos sinais a Deus e às vezes se nós olharmos para eles no passado, nós até criticamos. Mas vamos pensar na limitação do homem, né? Nós somos assim, né? Então se tem algo extraordinário para acontecer, que nós ainda não experimentamos, tá bom? Porque Gideão vivia num período de opressão e aqui Ezequias vai experimentar uma cura na vida dele, o seu estado de saúde era realmente lastimável. Foi dito que ninguém tinha mais esperança de que ele viveria, ou seja, estava nas últimas horas realmente de vida. Então ele pediu esse sinal. E um relógio de sol era algo mais ou menos comum naquela época, as pessoas usavam para medir. Tinha relógios imensos, né? Como aquele que existe lá na Inglaterra, Stonehenge, que é falado de que ele teria sido construído 3 mil anos antes de Cristo. Aqui nós estamos no ano 700 antes de Cristo, tá bom? Então foram construídos aquele relógio imenso, mas lá era mais complexo, porque ele marcava todos os movimentos do sol, da lua, marcando eclipses, tá bom? E aqui no Brasil você tem, eu já vi um relógio do sol e funciona até hoje, ali na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Se você for visitar essa fortaleza, você vê um relógio do sol lá, que funciona até hoje. Então é interessante o pedido desse rei, ainda pede como desafio a Deus, né? Tá bom? Desafio no bom sentido, ele quer ver o milagre, ou seja, ele acredita, ele fala assim, então eu quero um milagre especial, o relógio do sol, tá bom? Adiantar é uma coisa, mas ele voltar seria ainda mais difícil, então eu quero que ele volte, tá bom? Dez graus. Então é um milagre. Agora você pense, segundo o que a ciência explica hoje, sobre o universo, o que significa isso. Você veja, até o início do século XX, todos os cientistas, inclusive Albert Einstein e Ed Humble, Ed Humble é considerado um dos maiores astrônomos de todos os tempos, eles acreditavam que o universo todo estava parado, inclusive o sol, e só a terra girava em torno do sol, tá bom? Hoje, o que a ciência diz é que, na verdade, tudo está em movimento. Na época, Albert Einstein e Ed Humble nem aceitaram essa teoria, que eles falaram, como que eu vou calcular os movimentos de um universo? Eu calculo hoje a terra girando em torno do sol, mas tudo se movimentando é muito complicado, tá bom? Mas depois foi comprovado que realmente está tudo em movimento. Na verdade, antes, eles pensavam que nessa oração de Josué, lá para o sol parar, né? Tá bom? Que, na verdade, o sol já estava parado e só a terra que parou. E aqui também, eles acreditavam que a terra teria declinado no seu movimento. Na verdade, tudo tem que ter voltado, tá bom? O sol tem que ter voltado no seu movimento, a terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, os outros planetas, e toda a Via Láctea, porque eles dizem que hoje tudo está em movimento, até as outras constelações e até as outras galáxias, tudo está em movimento. Na verdade, Deus teria feito o universo retornar no seu movimento, né? Para mostrar o poder de Deus. Eu li uma vez num jornal que a NASA, estudando os movimentos do universo, ela teria identificado três anomalias, tá bom? Nesse movimento do universo, que atribuiu-se, os cristãos atribuíram lá nos Estados Unidos, né? Ao sol parar, no caso de Josué, tá bom? A declinação de 10 graus, aqui no caso do relógio de Acais, nos dias de Ezequias, tá bom? E seria um complemento, porque lá foi quase um dia completo. Aqui foi 10 graus, então formaria um dia completo. E eles teriam sentido falta de um outro dia, que seria o dia que Jó orou, para que Deus tirasse da história o dia que ele nasceu. Bom, eu nunca consegui uma comprovação da NASA, né? Algum documento da NASA que falasse isso. Mas não é impossível, né? Já que hoje eles conseguem verificar todo o movimento do universo, eles conseguem ver, tá bom? O dia que um cometa cruzou o céu de Israel, né? O dia que houve uma tempestade solar, há 3 mil anos atrás. Tudo funciona como um grande relógio, né? Então, eu não duvido, eu acredito que realmente a NASA tenha conseguido identificar isso.